Nova série do Nickelodeon, Pedra, Papel e Tesoura é super relaxante. Mentira! Estes três divertem-se à grande. Prepara-te para aventuras absurdas, amizades especiais e coragem a toda a prova. É muito mais que um jogo. É a nova série Pedra, Papel e Tesoura. Na próxima semana às 17h. No Nickelodeon.